Foi às margens do rio Ipiranga que Dom Pedro I levantou a espada tornando o Brasil um país livre, senhor do seu próprio destino com o grito do Ipiranga. Com a pátria livre, um novo rumo o Brasil tomou. O povo lutou por um lugar mais justo para se viver. A voz do povo passou a ser ouvida e o Brasil resplandeceu para o resto do mundo. Com muita luta e trabalho, o país foi, enfim, acreditado e respeitado por todas as outras nações. Com garra e vontade, o povo brasileiro, cheio de determinação, provou que a liberdade só fez bem a pátria verde e amarela. Nossa linda e rica nação. Assim, raiou um novo tempo para a nossa pátria e para todo o povo brasileiro que sente orgulho dessa imensa nação. 7 de setembro, dia da independência do Brasil.